Salve, salve galera! Salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Salve, salve galera! Salve galera! Salve galera! Salve galera! Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Aqui está tudo jóia, mano! Graças a Deus! Novidade do canal, agora estamos com... Com... Ah, malandro! Aí galera! Estamos de RF900! Acabei fazendo o negócio mesmo! Pesquisei bastante, certo? E a moto está muito boa galera! Está muito boa! E acabei que eu fiz, né cara? Seguinte, se eu tivesse uma grana, um dinheiro, muito dinheiro guardado, dinheiro à vista, sim cara! Lógico, eu compraria às vezes uma moto mais nova, cara! Mas essa moto aqui, ela está muito conservada, velho! Muito conservada! E vai sair em uma situação financeira que cape no meu bolso sem me atrapalhar em nada, certo? Então, vamos que vamos galera! Essa é a novidade aí! Espero que vocês gostem! O motoca está aí, mano! Agora sim, hein! O Alex Dex vai poder acelerar até... Até dizer chega, né mano! Vamos que vamos! Galera, deixa o like aí no vídeo! Se não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Dá essa moral pra gente! Vamos que vamos! Vamos acompanhar os vídeos, beleza? Vou dar uma ligada na moto aqui, mas eu não sei se pela câmera vai captar bem o som, certo? Valeu! Vamos lá, ó! Já está no neutro, só bater, ó! Vamos lá, ó! Então é isso aí galera! Valeu mesmo, tamo junto! E é nóis! Vamos que vamos! Agora estamos de 900 cilindrada, tem que ter consciência porque anda demais, cara! Ontem eu passei, passei de 130 de primeira marcha sem cortar giro. Depois eu vou fazendo os testes. Então tamo junto, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí